Alô, 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 olá, alô, olá, e a chiada vai, era só para acordar mais ainda. De novo, a salva de palmas para o coral infantil. Parabéns, jogaram duro. E vocês viram aí os meninos todos combinados, né? Os garotos, os rapazes, bonitos demais, né? Ele começou dizendo assim. O que eu vou dizer para ele, então? Deixa eu ver. Pai. Não, não, não. Sim, fica legal assim. Pai, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu sei. Não, não está bom não, não está bom não. E aí ele começa a dizer novamente, começar a formular tudo de novo, né? Várias vezes. É como que ele se ia arrastando e pensando com a cabeça baixa. É como que um filme passava pela cabeça dele. E ele começava a organizar as ideias, dizendo, ah, vou falar isso, vou falar aquilo. Sim, acho que o discurso está bom. Pai, eu pequei contra ti. E quando ele começa a falar isso aqui, ou pensando em voz alta, a cabeça agacha, escuta que alguém estava correndo. E quando levanta a cabeça, vê claro que esse é o pai que vinha na direção dele. E agora o abraça. E o pai chora. E o rapaz fedido, e toda a sua roupa. E o pai chora, chora, mas chora de alegria. E a festa, e então agora chama o pessoal e diz assim, ei, vá lá, mate aquele becerro, traga aí a melhor roupa, aquele anel que eu já deixei reservado, e traga as sandálias. E então coloca a roupa, dá um banho primeiro, coloca a roupa, coloca o anel, as sandálias, e a festa. E se escuta a música. E o irmão mais velho, que vem com seu cavalo, sente o cheiro de churrasco, no meio da semana. Por quê? E então ele vai ficando mais perto da casa, e vem um dos, ei, ei, tem um irmão. O que aconteceu com o meu irmão? Ele voltou, a festa, teu pai está feliz demais, vem lá, lava as mãos e entra. Vamos comer. O quê? Eu não entro não. Fazer o quê? Seu cara de pau. E agora o pai sai e diz, ei, tem um irmão voltou. Tá certo, eu não vou entrar não. Sobe no cavalo, cai fora. E a festa termina. E as... E o churrasco acaba. O som da música, as luzes se apagam. Todo mundo dormindo. E agora é o outro dia. E no outro dia, chega agora o irmão mais velho. E diz assim, ei, muito legal, hein? Bonito, hein? Parabéns. Muito bom. Rapaz, você não tem moral nenhuma. Você é um sem-vergonha. Tudo que você fez e ainda você vem, mas só uma coisa eu vou te dizer. Cuidado com a roupa que papai te deu, hein? E o anel que ele te deu é muito especial. Coloca no lugar correto. Papai gosta que use no polegar. E já vejo que você está usando no outro. E as sandálias estão fora do lugar. Ah, tá bem. Mas são os presentes de papai. Por que você me está falando isso? Eu somente estou dizendo para você cuidar disso. E aí isso foi na tarde. No outro dia, o irmão novamente chega para ele e diz assim, ei, eu não estou percebendo que estou olhando aí a tua roupa, né? Você já viu a tua mancha? E ele olha para a roupa e diz assim, puxa, mancha. E ele... E começa a ficar preocupado com tudo isso. Fica o dia todo pensando. E olha para o anel, está no lugar certo. Olha para a roupa e... Não, beleza, hoje está certo. E o irmão mais uma vez fala, ei, cuidado com os presentes de papai, hein? Quando um desses dias estava passeando, e então ele pensando, está tudo bem, está tudo certo, a roupa está certa. E quando percebe que a roupa estava suja, e ele começa a limpar, vê que o anel ele tinha colocado no lugar errado, e ele vai começar a colocar no lugar certo e se agacha para atar as sandálias e escuta, filho, filho. E ele levanta, pai, pai, me perdoa, me perdoa. E sai correndo. Triste. E vocês se perguntarão, como é isso aqui? Sim, esta é a história do segundo capítulo não contado, do filho pródigo. Pastor, aonde tirou isso aí? Em Gálatas, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Gálatas, capítulo 1. E veja aqui no verso 6 e 7, o que fala Paulo para os irmãos. Sim, sim, abra tua Bíblia aí, está com teu celular também, entra aí, você tem aí o dispositivo, abra, Deus vai te falar através da sua palavra, Gálatas 6, Gálatas 1. Gálatas 1, o segundo capítulo não contado, ou pouco contado, do filho pródigo. Gálatas 1, feche seus olhos, vamos a orar. Pai querido, ao abrir a tua palavra, queremos ouvir mais uma vez, nessa noite, a tua voz. Da mesma maneira, o mais poderoso, como o Senhor achar melhor, mas fala para nós, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Verso 6 e 7, Paulo, preocupado com o que estava acontecendo, diz agora assim, Ei, me admira, estou preocupado, me admira. Interessante a maneira que ele fala. É, Paulo está contando aqui, e falando para os Gálatas, esta parte do segundo capítulo, no contado, o filho pródigo. Está dizendo, estou admirado o que está acontecendo com vocês. Porque esse evangelho que vocês estão conseguindo viver agora, não é o evangelho que falei para vocês. Não é esse evangelho maravilhoso da graça de Cristo Jesus. É como que vocês estão distorcendo um pouco, estão perturbando. É como que ele está dizendo assim, tem vários irmãos mais velhos que estão aí preocupados com o anel, com o vestido, com a sandália. E os outros de Jerusalém, que eram uma congregação assim, tem uma comissão de controle de qualidade religiosa. Muito estricta, difícil de ser, de passar o teste por aí. E diziam para os crentes não judeus, se vocês não se circuncidam, então, no rito de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Sabem o que as igrejas estavam sofrendo aqui? É uma anomalia, uma doença, de alguma maneira, uma mesma doença que podemos chamar de bloqueio das arteiras da graça. Sim, poderíamos até colocar um título. Essa seria a doença que estavam vivendo essas igrejas nesse momento. Sabem, eu vou tentar explicar mais ou menos assim, como funcionaria essa anomalia. É como que se origina em crer que, se bem o pai pode otorgar a entrada para os lugares celestiais, você que tem que ganhar o lugar na mesa. É você que tem que fazer isso. É como que Deus paga a parcela inicial, mas é você que tem que pagar as mensalidades. É como que você recebe, então, uma lancha de presente, mas está aí, e você tem que atravessar o rio, e você tem que remar, 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 vai até o outro lado. Esse é o tipo de anomalia que estava percebendo, vivendo, bloqueio da graça. É como que, é assim, você permite saborear, sentir um pouquinho, você molha teus lábios, mas não, 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 para dentro não, até o estado agora, não, 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 a água não entra. Você já passou sede? Já passou sede mesmo? Sim ou não? Eu já. Eu contei para vocês que eu morei um ano na África e andei de mochila, lembram? E aí fomos para Moçambique de mochileiro. E fomos para a capital, que é Maputo, e de Maputo fomos pegar um ônibus, e a 700 quilômetros, até um lugar chamado Vilancúlius, e chegamos nesse lugar, queríamos conhecer o Oceano Índico, bonito, e aí nós contratamos uma, tipo uma canoa, um veleiro, um barquinho. Claro, imagine mochileiro, contratar o quê? O que dava, né? Se fosse até um tronco, a gente subia e remando até o outro lado, para conhecer uma ilha que estava na frente. Chegamos naquela ilha, passamos, queríamos passar uns quatro dias. Então ficamos com os jovens que nos levaram até o outro lado, ok, daqui a quatro dias vocês buscam a gente. E aí descemos, uma ilha muito bonita, não podia estar na ilha supostamente, porque era uma ilha privada, particular, um hotel cinco estrelas, tinha até para descer avião, mas não é que infringimos a lei, fomos em um lugar onde não era hotel, simplesmente isso aí. E aí estávamos do outro lado, do outro lado da ilha, e então colocamos nossa barraca, estamos lá, calor, não, não, pensa em calor, eu já morei em Rondônia, muito mais calor ainda. E levamos água. E quem diz que a água foi suficiente? Já no primeiro dia, acabou a água. E agora? O que a gente faz? Não podemos ir para o hotel, e a única coisa que tira é hotel. E daqui a quatro dias viriam buscar a gente. Então a gente começou a caminhar em contra, para outro lado da ilha. eram dunas, o mar bonito, transparente, os peixes você vinha, mas tinha sede, eu que queria tomar era água, estava nem aí se havia peixe no mar. Sede, sede. Tudo bem quando você passa até um dia sem tomar água. No segundo dia a gente foi inventar de cozinhar com a água do mar. Nunca faça isso, gente, jamais. Não fica bom o arroz. Não conseguia comer, porque se eu comia aquele arroz, ia ter mais sede daquilo que eu tinha. E então o que a gente faz? Se continuamos caminhando, passamos o dia inteiro caminhando, dunas, e eu confesso que começou uma sede profunda, seco mesmo. Aquela coisa já que começa a você dizer, estou num filme, parece aquelas dunas, e você começa a sentir aquele calor, parece que começa a levitar o corpo, e é aquela sede terrível. Eu não estou exagerando, não estou inventando um negocinho aqui para dizer, é, a gente estava com sede, estava com sede mesmo. Era muita. E aí no terceiro dia, a gente encontrou um, uma pessoa de, um pescador, e aí o pescador, fomos para ele desesperado, dizendo, você tem água? E ele olhou para nós e disse, eu tenho, mas, eu não sei se vocês vão beber essa água. O que for, a gente bebe. Ok, vamos lá comigo. Atravessamos uma outra duna. Quando chegamos lá, não era água, gente. Como chama antes de ser rã? Como é? Esse negocinho lá, que fica lá. Chirino. Chirino. Mas não era um ou dois. Era muito. tudo. Água verde. E aí ele se para com a mão assim, e diz assim, pega daqui. E aí, toma ou não toma? Bebe ou não bebe? Não, está louco. Ele que tinha estômago para aguentar um tipo de água assim, eu não. Eu ia morrer. E quanto falta para... Seis horas, até rodear o outro lado da ilha, e você chega. Seis horas, caminhamos naquele deserto. Eu passei sede mesmo. Eu sei o que é sede. E quando chegamos lá, do outro lado, perto do hotel, aí, lá fora, também um vilarejo de pescadores, tinha um freezer grande, com garrafas pet de água, de dois litros. e é como que o freezer estava suando. Água, água, água. E a gente perguntou, podemos beber? Claro, com certeza. Eu peguei aquela água, mas imaginem que dizia assim uma frase, você pode até molhar seus lábios, mas não beba dessa água. O que você faria? Aí, eu peguei aquela... Gente, era como se realmente, de fato, estava voltando a viver, o corpo regenerou todo. Bom, sabe o que estava acontecendo com aquelas igrejas? Sabe o que acontece quando o irmão mais velho chega para dizer assim, ei, você está olhando para o anel que está no teu dedo? Você está olhando para isso que está errado? Parece que você não olhou realmente a roupa. Não estou dizendo que você não tem que dar ouvidos a orientações, sugestões, abraços, de maneira carinhosa de pessoas que querem também o teu bem. Mas quando existe uma carga pesada em manter os presentes do Pai, isso não é graça. Isso é viver dependendo de que eu tenho que cumprir um monte de requisitos para ser salvo, para ser feliz. É como que pode somente molhar os lábios, mas não se atreva a beber, não se atreva a engolir. Sabe o quê? A graça, a graça define quem é você e quem sou eu. E Paulo vai falar isso aqui, abra no livro de Efésios. Paulo vai descrever de maneira clara o que de fato a graça em termos dos mais estritos faz com a gente. A graça define quem você é. Define como é a rota da tua vida cristã. Em Efésios o capítulo 2 versículo 4 isso aqui é fantástico, gente, você tem que ler comigo essa palavra. Essa palavra aqui é poderosa. Efésios 2 versículo 4 em diante diz assim, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando-nos mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo. Por quê? Ou pela quê? Pela graça. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros até hoje a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie. O que faz a graça? De que maneira a graça define você? Primeiro diz aqui você é vivo espiritualmente nos deu vida ele diz aqui que a graça te deixa num local específico ou seja você já vive nos lugares celestiais de maneira antecipada pela graça é isso que a graça vai definindo quem você é para onde você vai e a maneira que você vive nesta terra diz que estamos conectados com Deus juntamente com Deus com Cristo e a graça é ampla e a graça é segura porque diz aqui por graça sois salvos amém a graça define quem você é a sociedade a sociedade pode rotular você e a sociedade é especialista e os irmãos mais velhos eu não estou falando aqui de gerações por favor eu não estou falando aqui uma questão de gerações os adultos com relação aos mais jovens não, não, não não entendam mal estou dizendo que a sociedade muitas vezes pode rotular você pode rotular qual o teu rótulo qual a tua etiqueta como você é conhecido talvez estou falando porque você é conhecido como alguém que é trapaceiro alguém que é um charlatão alguém que é um sonhador de coisas fictícias não sei qual tipo de rótulo você tem como as outras pessoas têm definido você mas a sociedade bota um rótulo em nós e eu quero dizer que se você começa a administrar a reconhecer a entender a passar dos lábios para a boca e da boca para todo o teu interior a graça divina agora a graça derruba qualquer tipo de crítica e a graça te rotula de totalmente diferente a graça te dá uma definição totalmente diferente que esse mundo te dá a graça se infiltra as críticas desvanecem e você não é o que as pessoas dizem que você você é o que Deus já definiu através do sangue de Cristo Jesus você é salvo por Cristo Jesus e a sua graça para a eternidade isso é o que define você isso isso é graça em Samuel existe uma história que me apaixona gosto demais e Davi faz uma pergunta lança uma pergunta no seu reino diz assim será que alguém ainda está aí da casa de Saúl eu quero quero ver se eu posso conhecer algum deles tem alguém ainda da casa de Saúl e vocês conhecem a resposta Siba lembrou que havia um filho aleijado de Jonathan o amado amigo de Davi e vocês conhecem a história agora manda chamar que pode fazer uma criança inválida aleijada aliciada um neto de um líder fracasado que inclusive vai morar em Lodebar Lodebar isso é nome para um povoado sim Lodebar parece o nome de um lugar abandonado um lugar assim esquecido tem vários nomes até curiosos de alguns povados ou cidades por aí na Argentina tem um lugar que chama Pampa do Inferno já pensou inclusive o primeiro ancião de nossa igreja lá chama Jesus é curioso tem cidades assim bem 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 interessante tem uma que é perto aí da Guape chama Segue nem para por aqui segue segue vai continua tem uma que chama Cristão Morto Cristão Morto tem uma Rio Seco na Colômbia tem uma cidade que chama Garrapato já pensou venta queimada os comportadores não gostam de ir para lá não a ressaca cara de perro tem uma que chama cara de cachorro Chiqueiro tem uma no Chile já pensou você morar no Chiqueiro às vezes acontece né pior em nada tem uma cidade no Chile pior em nada é o que temos né povo afundado tem outra no Chile viúvas uau ia falar uma coisa mas deixa para lá tem uma tem uma tem uma no Equador que chama banheiro tá bom gente mas fica meio longe se você está com vontade agora tem uma na Itália que chama bastardo já pensou você morar lá Lodebar Lodebar significa terra seca infértil aleijado esquecido e que mora numa terra infértil esse é o nome de Lodebar agora bate na porta da casa dele e ele vai se arrastando se arrastando e se arrastando abre a porta e vê que são soldados do rei e diz o rei está te chamando iiii acabou tudo sobe ele na carreta levada por cavalos e eu imagino este jovem pensando né mas que miserável é minha vida né quando era criança a minha nodriza deixa eu cair no meio do bosque escapando minhas pernas aleijadas esquecido por todo mundo moro lá em Lodebar uma terra esquecida infértil e agora vou simplesmente para uma execução e quando chega lá este jovem é chamado para tomar um banho dão a ele umas roupas bonitas e diz jantar 19h30 na sala principal do palácio uau vai ser chique minha morte e agora chega o momento e quem está sentado lá Davi na cabeceira da mesa Absalão arrumando cabelo o bonitão seu outro irmão a menina está lá também e Davi diz assim ei eu tenho uma notícia para vocês eu gostaria que você receba na a seu novo irmão de novo pai não não vocês vão receber seu novo irmão e o nome dele me fio ele está chegando aí abraça ele como se de fato ele é seu irmão ele vai comer todos os dias aqui mas pai ele vai sentar nessa mesa e agora se escuta naquele salão principal bonito ouro madeira uma mesa farta Davi sentado e todo mundo esperando havia como um certo silêncio e agora se escuta um arrasta e para arrasta e para arrasta e para arrasta e para e agora todo mundo olha por cima da mesa e vem aquele jovem que vem se arrastando quando Davi olha para ele e diz assim senta meu filho senta na mesa com seus irmãos ele tenta subir dar um jeito para subir na cadeira o manteu que cubre a mesa agora cubre as suas pernas aleijadas e ele olha para todo mundo os irmãos olham para ele e Davi diz assim vejo que você está preocupado está com o rosto assim um pouco tenso relaxa você é meu filho e de agora em diante ninguém tira você dessa mesa ninguém tira você o direito de sentar nessa mesa e você te passa um filme pela cabeça dele mas eu aleijado eu venho de Lodebar e agora estou sentado eu posso imaginar ele dizendo assim eu eu não mereço isso aqui e Davi talvez nem precisa falar é verdade você não merece mas de agora em diante você meu filho você vai sentar nessa mesa todos os dias todos os dias até posso imaginar os irmãos indo lá abraçar pela reação do pai com este aleijado triste fracassado na vida se arrastando por aí para que alguma coisa dê certo sabem o que eu não sei como funciona na tua vida mas talvez você tenha rótulos rótulos que colocam em você mas a graça define quem você é digno não porque você tem algum mérito digno porque o cordeiro faz que você se assente na mesa dele todos os dias e pela eternidade não há passado escuro não há Lodebar na terra tão infértil e tão seca que você não possa sair de lá chamado pelo rei para a mesa de eternidade Lodebar Lodebar vai ser um ponto no espelho retrovisor mas enquanto você vai enxergando a mesa do rei para a eternidade não há pecado não há fraqueza não há debilidade não há rótulos em este mundo que definam quem é você que define quem é você é a graça maravilhosa de Cristo Jesus você é salvo você tem direito a mesa do rei hoje e para sempre quando olho para mim mesmo eu não vejo como me sentar na mesa dele mas quando olho para ele eu não posso deixar de imaginar que ele levanta a minha cabeça ergue a minha dignidade porque ele é o primeiro ele é o primeiro a dignificar isso que a graça dignifica ergue a sua cabeça levante seu olhar você foi feito para viver todos os dias na mesa do rei e para sempre na mesa do rei dos reis em casa Jefferson vai cantar uma música eu gostaria que você possa tomar uma decisão pastor todo dia vai ter apelo sim todo dia vai ter apelo todo dia mas por que? porque você precisa tomar decisões eu preciso ou afirmar algumas e Jesus vai chamar você agora para que você deixe de enxergar no levar talvez essa terra que faz você infértil seca triste e enxergue para a mesa do rei e vai em frente ele vai levantar você ele vai dignificar você e se você quer mesmo sentar na sua mesa hoje recebendo o maior rótulo de salvo pela graça eu quero te convidar para você ficar em pé e orar enquanto você ouça esta música toma essa decisão saia de Lodebar e corre para a mesa do rei ele quer dignificar a tua vida quem me dera ser um servo de verdade quem me dera despirme da vaidade quem me dera quem me dera ser pra ti um bom filho quem me dera ser um verdadeiro amigo quem me dera quero amarte mas que amo a mim mesmo que tu sejas o meu único desejo vem vem ao teu reino estou cansado de honrá-lo só com lábios e o coração de ti tá afastado vem junta aos pedaços me leva de volta pra ti só pra ti só pra ti só pra ti quem me dera quem me dera sentar na sua mesa quem me dera ser mais que frequentador de igreja quem me dera quem me dera ser pra ti um bom filho quem me dera ser um verdadeiro amigo ah quem me dera quero amarte mas que amo a mim mesmo que tu sejas o meu único desejo vem vem ao teu reino quem me dera ser pra ti um bom filho quem me dera ser um verdadeiro amigo quem me dera Senhor estou cansado de honrá-lo só com lábios e o coração de ti tá afastado vem junta aos pedaços o que seria só pra ti só pra ti só pra ti um minuto um minuto um minuto pra você falar com ele é uma semana de oração é um minuto tão pouco mas é um minuto significativo talvez você você não gosta você não gosta de estar e que te coloque agora na mesa e assim você possa experimentar isso todos os dias da tua vida todos os dias sentado na mesa de li por que por graça por graça fala pra ele um minuto e depois eu termino com oração um minuto Querido Pai, mais uma vez estamos aqui. Diante de Ti, amoroso Pai. Para colocar nossa vida tal qual somos, diante da Tua presença. Sem nenhum tipo de máscara, maquiagem. Tal qual somos. O Senhor sabe que talvez estamos alguns em algum tipo de Lodebar. Às vezes fomos rotulados e a gente acreditou naquilo que sempre nos disseram que éramos. Mas Pai, nos ajuda a enxergar, entender, passar mais tempo. Com aquele que dignifica a nossa vida. Que é a pessoa de Cristo Jesus. E assim quanto mais perto estivermos dEle, mais vamos poder beber da fonte da vida e a graça se infiltrar no mais íntimo de nosso ser. Afim de ser catalogados como salvos para a eternidade. Por graça. Pai, recebemos o Teu perdão, a alegria de viver e nos sentarmos na Tua mesa hoje. E o que queremos fazer para sempre. Obrigado por Cristo Jesus. Obrigado pela graça maravilhosa. Oramos o precioso nome de nosso querido Jesus. Amém. Abraça a pessoa que está de seu lado. E diga. O que? Já falaram? Já beijaram? Salvo por graça. Digno. Deus te abençoe. Uma boa noite para você. Nos vemos amanhã. Amém.